E aí galera! Beleza! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a Anenha quis decidir um tema para os memes. Memes do Discord. A Anenha queria ver memes da rainha. Os memes da rainha. Porque os memes da rainha são muito bons. Ela tá aqui desde antes de tudo acontecer, entendeu? Desde a época dos dinossauros. Então os memes dela são muito bons. A maçã que caiu na cabeça do Isaac Newton. Na verdade, fui eu que joguei. Que foi aí que ela descobriu que a Terra é redonda, né? Ah, é por isso que você tá falando de coisa muito velha, né? Querido Drácula, por aqui tá tudo bem. Ninguém suspeita de mim. Que ela não morre nunca, entendeu? Ela é tipo um vampiro. Quantos ela tem? Mano, sei lá, uns 200? 94? Ah, a idade tá bem grande. Tá jovem, tá jovem. É só juntar os anticorpos do Silvio Santos, Roberto Carlos e a Raia Elizabeth, que a vacina tá pronta. Mas o Silvio Santos é o cara que parece que tá jovem. O Silvio Santos tem 200 anos. O Silvio Santos tem 90 anos, mano. Mas e esse cara do meio? Ô, não descongelaram ele esse ano passado, né? Pra ele cantar. Qualquer cara, você tem 80. Nossa, mas tá acabado, hein? Não, bom meme, né? Não, isso aqui é um bom meme. Isso é um bom meme. Os cara do cachorro vieram buscar a rainha, ficou os quatro do cachorro no cachorro. A rainha levou os cara do cachorro e morreu. Tenho 87. Tenho 139. Ah, eu tenho 2391. Só isso, eu tenho mais de 6... Mil anos. Eu sou a mais velha que a lua. Eu sou mais velho que a terra. KKKK, é esse jovem. Barra de vida da rainha Elizabeth. Eita, preula. Entendi agora. Normalmente você tem uma barrinha de vida. Nossa. A barra de vida da rainha Elizabeth é full. É full. Dobro, mulher. Olha o tanto de coração que tem pra cima. Ah, isso é um monte de coraçãozinho. Eu achei que era só pra gente ver. Não, é um monte de barra assim subindo. Nossa, é a vida infinita. Finalmente foi revelado o inventário de Elizabeth II. Da rainha. Ah. Eu não sei o que significa isso. Isso aqui no Minecraft, quando você morre, você revive. Ah, então é isso. Você morreu, puff. É isso que ela leva naquela bolsinha. É isso que ela leva na bolsinha. A batalha final. Aposto mil na véia. Coronavírus contra a rainha Elizabeth. Eu acho que a rainha ganha. A rainha ganha. Com precaução, a Inglaterra decidiu deixar a rainha quarentenada. Porque ela quase não sobreviveu durante a peste bubônica de 1349. 1349. Antigamente, eu criava tartarugas. Parei porque a gente acaba se apegando aos bichinhos. E eles vivem tão pouco. Quanto tempo vive uma tartaruga? 150 anos. É pouco tempo, né? Pra rainha. O ano é 5 mil. E só há dois seres humanos vivendo aí na Terra. O Stonks e a rainha. Por que o Stonks? É, por que o Stonks? Mas a rainha tá lá. Que brisa é essa? Ela foi a primeira mulher da Terra. Ai, ai, ai. Essa gente. Que mentira. Foi a rainha. E Deus disse a Adão. Você é a minha primeira criatura. Adão. E essa rainha que tá aqui? Deus. Não sei. Já estava aí quando eu cheguei. A Ana não é tão velha assim. Rainha já tava lá, já. Era o mais inteligente da nossa sala. Disse a rainha Elisa Pente. Não, é bom. Vai. Fala aí que não é bom. O ovo, a galinha ou a rainha? Ah, mesmo? É bom, é bom. Não é. Uma vez no Egito, conheci Cleópatra. Simpática, porém fofoqueira. Por que Cleópatra era fofoqueira? Eu não acho dessa. Eu não sei, mas é que ela sabe. Porque faz tempo, entendeu? A humanidade precisa começar a repetir sobre que tipo de mundo irá deixar para mim. Mano. Já pararam pra pensar que o marido da rainha é mais velho que ela? Quem é o marido da rainha? Mas um rainho, meu Deus. Mano. Mano, não parece o Ben Ejede? Se o rainho não tivesse de paletó, eu ia falar que é um zumbi. Não é? O cara tá só esperando a rainha. Ele tem 99? Ele tem 99. Aqui, ó. Fala que não é um zumbi. É um zumbizão, certeza. Mano, é um zumbizão. É um zumbizão, certeza. É um zumbizaço. O ano é 4 mil. O único organismo vivo é a rainha Elisabeth. Boa, boa. Se a gente não tivesse visto uma igual. Invertebral. É imortal. Eu não sei o que significa. Eu sei o que significa imortal. Momento de tensão. Se o bispo der um passo, a rainha come ele. Mano, esse daqui é o meme mais inteligente dos que eu já vi. Será que foi de proposto? Eu acho que foi de proposto. Eles estão parados certinho. Mano, imagina só. É que é chamado de rainha. E do lado dela tem real um bispo. E se ele der um passo pra frente, a rainha come ele andando as casas pretas. Esse meme é genial. O dia que Jesus transformou água em vinho foi inesquecível. Que safra. Eu vi um meme mó bom. Uma menininha de uns 18 anos, né? Sai correndo assim com um copo. Aí a mãe da menina fala assim. Filho, o que que é isso? Aí a filha fala água. Aí ela, isso me parece vinho. Ela, caramba, Jesus, de novo? Quando você tem certeza que o seu carregador do Pará para sempre? Ah, mano. É o carregador da rainha. Podia vir um desse no iPhone. Preparem-se, homens, pois vamos invadir um grupo de memes sobre mim. Ai, meu Deus. É esse grupo aqui. Rapaziada, foge, foge, foge. Bota a música de Itachau. Sou meio surda desde o Big Bang. Pensa numa explosão alta. Pensa numa explosão alta. Mano, é muito bom, véi. Só eu sei o quanto eu lutei para sobreviver. Divirta-se, pois seus dias estão contados. Diz a rainha aos dinossauros. Rainha Elizabeth II, conhecendo um robô com inteligência artificial, que provavelmente morrerá antes dela. Mãe, algum dia eu serei rei? Claro que sim, Charlinho. Quando a mamãe morrer. Quando eu morrer... Olha o filho dela ali! Príncipe? Mano... Olha o marido ali do lado. Mano? Quantos anos tem o filho da rainha? 72, 70, 61, 57. Mano, imagina você com 72 anos esperando sua mãe morrer para você governar o mundo. Para você ser rei. Mano, que família é o filho da mãe que não morre nunca? Eu estava capindo o Jardim do Éden quando aquele casalzinho pelado apareceu. Me lembro quando um menino chamado Lúcio chegou na Terra, o menino encapetado. Eu irei jogar Minecraft 2 e você não. Nossa, pesada essa. E aí, chat? Pesada, pesada. Você vai jogar Minecraft 2? Se você está se sentindo inútil, lembre-se que esses guardas protegem uma pessoa imortal. Verdade. A rainha não morre, os guardas estão lá. Não, vamos lá. Esses guardas são mó chiques, certo? Os guardas da rainha, né? Mas eu só fico pensando que eles são tudo cotonete de um gigante. Mano, imagina se esses caras têm que lutar na guerra mesmo. Essa desgraça pesada na cabeça deles. Vocês não vão lutar na guerra. E tipo assim, mano, isso aqui fica aqui na boca deles assim, mano. Como você sabe se é pesado ou não? A rainha tomou a vacina e foi reinicializada. Isso é uma rainha mesmo. Davi Golias. Esse dia foi louco. Gritei, Davi, acerta no meio da testa. Foi tiro e queda. Dicas da rainha. O pé carinha está bonitona, mano. Não é? Não é possível. Eles devem ter um remédio lá. Nossa, e a gente falou ainda agora, hein? Lembro-me de quando resgatei Moisés do Nilo. Eu ia criar, mas a princesa disse que eu já tinha quatro filhos. E ela nenhum. Fiquei com dor. Poxa. Idosa de 102 anos vence Covid duas vezes depois de ter câncer e gripe espanhola. Nossa! Finalmente o oponente digno. Nossa batalha, sei lá, lendária. Vocês estão fazendo meme da rainha Elizabeth porque ela é famosa. Mas é essa tiazinha aqui, mano. Quem é essa tiazinha? Que me deu a gripe espanhola por 102 anos. E pegou Covid duas vezes. Ela pegou Covid duas vezes. E teve câncer e gripe espanhola. Faca, essa velha estava na balada há um tempo atrás. Como que vai Covid duas vezes? A gente não pegou nenhuma. Rapazes, então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um beijão a todos. Que Deus te abençoe. Valeu que ajudou lá com os memes. E é isso aí. Tchau. Tchau.